Trouxe para nós, como nós não estávamos a ver, tudo aquilo que o Senhor fez, irmãos, tudo foi confirmado por Deus, dando ao Senhor Jesus todo o poder, toda a força, toda a condição também. E eles, irmãos, vendo tudo o que o Senhor fazia, creio, não é? Creio no milagre, creio na libertação, mas, irmãos, a matéria do Espírito não se mistura, muitos que foram curados, estavam lá quando condenaram Jesus a morte, porque receberam a cura da carne, e não entenderam o que era o que o Senhor veio fazer. Porque, muitas das vezes, é melhor ter algum problema, alguma dificuldade, é melhor ter até alguma enfermidade, ou até algum defeito físico, mas de estar convertido, sabendo a finalidade do que o Senhor veio fazer para nós. Porque, irmãos, nós vemos que todos os doutores da lei, eles acompanhavam o Senhor, e não pelos milagres, acompanhavam o Senhor, para que eles se achavam uma ocasião para, como se fosse, desmascarar o Senhor. Porque eles não acreditavam, e não aceitavam o que estava acontecendo. porque eles viviam bem, enganavam o povo, faziam as coisas do jeito e da maneira deles, e, de repente, chega e nada acontecia, prometia e não cumpria. E, de repente, chega Jesus Cristo, pondo a mão, os olhos, o cego, o cego, o vento, tirando os coxos, voltando ao andar, mandando embora o demônio que estava nos corpos. E aquilo incomodou, irmãos, porque tudo aquilo que o Senhor Jesus faz, incomoda a nossa adversidade. Até você estar aqui, incomoda a nossa adversidade. Por isso Ele quer, irmãos, achar sempre uma ocasião para te desmascarar. Queremos dizer que é uma farsa. Mas, irmãos, todo crente que tem o Senhor, que toda, com toda dificuldade, com toda, com todas as coisas que acontecem, não pode se desmascarar, porque não é uma farsa, é uma realidade. E estes aqui, irmãos, a fé que estava no coração deles era tão grande, porque as casas, irmãos, naquela época, eram desfintas de pedra. E a entrada da casa era muito pequena, tanto que a pedra da esquina, como está escrito em alguma parte, era sempre a principal, colocada nas esquinas, que seria como se fosse os cantos, como ficava como coluna, porque era pedra maior, e depois vinha colocando pedras menores para poder completar todo o formato de a casa em cima. E os tetos, irmãos, eram feitos. Então a segurança tinha, porque era pedra, era bem colocada no lugar. E aqui, irmãos, se vê que tinha uma grande multidão. e estes vieram, irmãos, com este inferno na cama e a fé que eles tinham era tão grande que eles iriam achar um jeito, que iriam achar um jeito de chegar até o Senhor. Mas, irmãos, só consegue alguma coisa aquele que busca. Sim. Aquele que tem certeza que vai começar. É isso que a fé não é para todos, não é? Muitos, não tem fé, não tem paciência, pede uma vez e depois vai embora. Pede duas vezes, três vezes, com bem, vai embora. Mas quem precisa, irmãos, vai ficar batendo. Quem tem necessidade de ficar de batendo, é alcançado. A mulher que mandou, a mulher que mandou, o juiz era mal, todos diziam para ela, não adianta que esse homem não tem de ninguém. A alma vai lhe atender. A alma vai lhe atender. Vai lhe atender. Uma, duas, dez, vinte, até ser atendida. Então, aqui, irmãos, a fé que estava naqueles homens, por certo, alguém disse assim, pega essa cama, vai embora, não cabe, não tem como entrar. Né? Mas eles estavam com uma certeza ali lá dentro do coração. se Jesus Cristo vê esse homem, eles saem daqui andando. E o homem vai lhe atender. Subiram. Imagina a dificuldade, irmãos. Não era uma cama, um doente, não tinha os aparelhos que tem hoje, as facilidades. Foram dando jeitinho de um lado do outro, com todo o cuidado para o doente. Não saíram da cama, né? Com paralisado. chegaram lá em cima com cordas, abrindo o telhado. De repente, o Senhor falando, o Senhor curando. Chegou uma cama de cima, não é? Até aqui embaixo. Não é? Não é? Jesus Cristo, irmãos, viu uma fé tão grande ali, não é? E que o Senhor falou, irmãos, porque todos que estavam ali, aqueles doutores da lei, os escribas, homens estudados, pregoavam tanta coisa, mas não faziam nada. De repente, chega o Senhor, e falava, palavras bonitas, não era tudo arrumado, mas quando abria a sua boca, as coisas aconteciam. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! O Senhor falou para eles, os teus pecados estão perdoados. Mas Ele falou isso, sabendo que aqueles homens iam contestar. eles estavam na lei, eles estavam em uma matéria, não enxergavam, não é? Quer dizer, se o Senhor falasse qualquer outra palavra e o doente levantasse, o importante era ver o doente levantar, não é? Tanto que quando o paralítico do tanque de Bethesda saiu com a cama nas costas, ninguém perguntou, ninguém ficou feliz por ele estar curado. Foram indagar ele, que ele não podia ir lá com a cama nas costas, porque era sábado. Aí, o que que ele falou? Vai falar para quem mandou eu levantar. Eu estava lá há 38 anos e ninguém foi me ver. Então, irmãos, as pessoas olham, muitas das vezes, não enxergam, olham, mas não enxergam. E não entendem o que o Senhor faz. E não entendem o porquê que existe uma graça chamada graça de Deus. E não entendem o porquê nós temos isso. aleluia, essa certeza, irmãos, e essa persistência, como teve esses quatro, é que foram levar ali, bendito é o Senhor. Então, irmão, Deus manda essa palavra. O Senhor traz esse parágrafo para nós lemos, como nós lemos, para mostrar para a gente, irmãos, que quando a gente quer, a gente consegue. por mais que se levante contra, mas você tem que ter o teu objetivo. Glória a Deus. Não deixe de esquecer que você está na graça para agradar o Senhor. Não deixe a tua adversária guia essa certeza no teu coração. Nós não podemos, irmão, senão nós vamos dizer, Glória a Deus, vamos lá, vamos embora, deixar as coisas de uma forma, porque ouviu alguém falar, porque chegou alguém falando por alguma informação. Agora as coisas mudaram, agora pode isso, agora pode aquilo, que nem chegou aí coisas absurdas que a gente ouve e recebe. Irmãos, quem está na graça pode vir o que vier. Quem está firmado no Senhor não se entregue por nada. Não ficará pedra sobre pedra que não seja interrivada. Não podem ver as belezas e nas grandezas. Não podem ver as coisas dessa vida. Olhem pela alma que está dentro de você. Na certeza viva, você precisa alcançar. Glória a Deus. E entrar na glória a Deus. É um questionário. Quem é esse homem que perdoa pecado? O Senhor falou. O que é mais fácil dizer? Perdoar os seus pecados ou pega com a cama, levanta e anda? Quer dizer, o significado era a mesma coisa. Era a alimentação. Era a certeza viva de que o poder estava sob o Senhor. Eles falavam, não tinham condição. Eles tinham tanto discurso, mas não tinham a realidade. Não é? Muitas das vezes, de boca fechada, o Senhor faz obras gloriosas. Glória a Deus. Não é um discurso bonito. Não é as coisas cheias de coisas, cheias de glória, cheias disso, de inveja, de alguma coisa que vai resolver a tua situação. Uma palavra só e tanto se resolve que o nome de Deus é glorificado. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, era isso. Era a contestação de todos os lados. Mas o Senhor não se deixou levar. E ele dizia, não é como nós, aqui também, a vocação de Levi, não é? E depois saiu e viu um publicano chamado Levi, quer dizer, um homem grande, um homem cheio de, muito conhecido, famoso, não é? E o Senhor foi lá e disse para ele, me segue. Irmãos, quando o Senhor tomou para ele, me segue, o homem já conversou. Tanto que ele largou tudo e veio atrás do Senhor. Veio atrás do Senhor. E fez ali um grande banquete em sua casa. Ficou tão feliz por aquele convite que fez até um banquete e trouxe, irmãos, pela alegria. Irmãos, o crente tem que ser alegre. O crente tem que estar dentro de si uma alegria que vem do céu, não é da terra. Não se deixe levar para o sentimento humano. Não se deixe levar para uma coisa que muitas das vezes vem pelas coisas colocadas na nossa vida. Bendito é o nome santo do Senhor. Você fez alguma coisa, alguém não elogiou. Você trabalha e alguém não fala nada, entrega na mão de Deus. Fique em paz, aleluia. O importante é você dormir de consciência limpa. Glória a Deus do Senhor. Aleluia. Faça, propague, fiquem em paz. Glória a Deus. Aleluia. Fala assim. E ali estavam todos, irmãos, reunidos. e eles começaram a criticar, dizendo, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? É dizer, sempre achavam alguma coisa. Não é? Aonde o Senhor ia, o Senhor ia e iam todos atrás. O Senhor levantava alguém, por que você está levantando? O Senhor ia na casa dela, por que você entrou ali? Do outro lado, aquela mulher que entrou na casa, aquele homem todo, foi levou o Senhor também para o banquete, a mulher entrou por debaixo, foi lá e começou a chorar e beijar os pés do Senhor. Já veio lá e o outro lá falou assim. Ele não é profeta, coisa melhor, ele não sabe de nada. Se ele soubesse quem é essa mulher, ele nem deixaria ela sair perto dele. O Senhor falou assim, o Senhor sabia de tudo, irmãos. O Senhor é o meu potente, o meu presente, o meu presente e o meu siente. Nada está encoberto ao Senhor. Glória a Jesus a Deus. O Senhor falou, tem a dívida de dois senhores, um deve muito, um deve pouco. Quem, o homem foi lá e não quis receber dos dois, quem que não se afarou, deve por mim, que é o que devia mais. Essa mulher está aqui, estou chorando, está beijando os pés, fechando os meus pés, fechando os meus pés com o seu cabelo, e eu entrei aqui, você não me salvou, eu entrei aqui, você não deu uma bacia para lavar os meus pés, ela está lavando os pés com um lacre, santo, o Senhor, ela está reconhecendo que ela tinha um monte de demônios e saiu dela. Ela está aqui porque ela está dizendo, graças a Deus, Senhor, obrigado por ter me tirado da lã, você não me escorou, você não fez nada, não é desse jeito.